A novinha não me quer, só porque eu vim da rosa A novinha não me quer, só porque eu vim da rosa Me das L absorções Me das L Dudas Me das Lanças Eu sou porque eu fui da masal Porque eu sou porque eu fui da masal Que, 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 que Preparada avia vou te fazer uma proposta Bota voz no joelhinho e joga a bunda na pinoca Preparada avia vou te fazer uma proposta Bota a bunda no joelhinho e joga a bunda O que é isso? A Mãe Vinha Não Me Quer A Mãe Vinha Não Me Quer